Uma linda Uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você Do brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu Pedi pra você voltar É um sentimento Que não tem jeito Já tentei me enganar Fiz de tudo pra esquecer A verdade é que eu só sei amar você Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ter o sonho e se perder no ar Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ver o sonho e se perder no ar Uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você Do brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu Pedi pra você voltar Só queria te dizer Eu te amo Só queria te dizer Eu te amo Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ver o sonho e se perder no ar Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ver o sonho e se perder no ar Ah, 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 ah